Hoje, 27 de outubro, grupo Guardiões aqui do litoral, Poloricidade, estamos aqui dando a contribuição na parte que o grupo adotou, graças a Deus aqui, 8 e pouco da manhã, tudo tranquilo nesse domingo, na parte inicial não vemos nada, nenhuma ocorrência, graças ao nosso bom Deus, a gente vê aqui abundância de vida, graças a Deus alguns pequenos peixes, não sei se dá para vocês perceberem, mas nos anima, o que a gente vê ainda, na parte que a gente adentrou e é o mar, é que há muito lixo e é uma preocupação que precisa ser constante, além do ódio também, porque infelizmente nós não estamos sabendo cuidar bem do nosso litoral, estamos agora todo mundo atento à questão do ódio, mas é importante que você, usuário, você, dono de pousada, dono de restaurante, você que vende o queijo, você que vende algo aí a mais da praia, que se preocupe com o lixo que é gerado aí na sua atividade, você também que é banhista, que venha à praia, use do recurso deixando apropriado para aqueles que virão depois de você, que a gente tenha um grande dia, um dia maravilhoso para todos aí e que a gente espere encontrar as nossas praias do Nordeste, nesse mesmo jeito que estamos começando aqui em Arembé.